Pessoal, primeira coisa, você tem que saber os pontos notáveis da função de segundo grau. Nesse caso, nem li a questão, mas já vou separar. Sempre onde corto y é o c da função, por quê? A função tem essa forma aqui, f de x igual a x ao quadrado, mais bx mais c. A função tem essa forma aqui. Mais bx mais c. Primeiro, sempre onde corta o y é o c da função, ok? Estamos combinados? Deixa eu fazer aqui a divisória, para a gente partir para a solução. Sempre onde corta, opa, vai, é o x da função, tudo bem? É o c da função. Sempre, função de segundo grau, cortou no y ou c, não se estresse. Agora, pessoal, vem cá comigo. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, isso daqui é outro ponto importante que a gente tem que saber. Esse ponto aqui é o vértice. Aqui tem o x do vértice e aqui tem o y do vértice. Tudo bem? Daí, o que eu tenho dessa função? Eu tenho que o c é igual a 3, o x do vértice dela vale 1 e o y do vértice dela vale 2. Lembrando que o x do vértice e o y do vértice, eles representam um par ordenado. Se você jogar na função o valor de x igual a 1, vai dar y igual a 2. Por quê? Par ordenado, já diz o par, que tem uma ordem. Primeiro o x, depois o y. Então, a hora que você jogar o x na função igual a 1, o resultado tem que ser 2. Tudo bem? Essas maldades você tem que ter. Agora, pessoal, você pode fazer por substituição, pode fazer por diversas formas. Eu considero a melhor forma de se sair usando o x do vértice, que tem uma formulazinha que a gente vai ver. A gente vai usar o x do vértice e depois substituir nesse ponto na função, que vai dar bom. A formulazinha do x do vértice, galera, eu vou botar aqui embaixo. É menos b sobre 2a. Então, como o x do vértice vale 1, eu tenho o quê? Menos b sobre 2a é igual a 1. Maravilha? Vou fazer a divisória para ficar bonitinho. Vou organizadinho. Eu tenho que menos b sobre 2a é igual a 1. Daí, galera, aqui é 1, né? Correto? Eu multiplico cruzado. Então, menos b vezes 1 dá menos b, 2a vezes 1 dá 2a, correto? E agora eu multiplico os dois lados por menos 1. Aí eu tenho que b é igual a menos 2a. Então, aqui eu tenho que b é igual a menos 2a, ok? Agora, galera, o que eu vou fazer com vocês? b é igual a menos 2a. Agora, o que eu vou fazer com vocês, pessoal? Eu vou fazer uma coisa bem legal com vocês. Olha só, o que eu vou fazer? Você vai substituir na função, onde tem x, você bota 1, onde tem y, bota 2. Vamos substituir? Aqui, ó. Onde tem x, eu boto 1. Onde tem y, eu boto 2. Nessa formulazinha aqui, que eu tenho que ter na mente. Então, vai ficar assim, ó. a vezes 1 ao quadrado, que é x, mais b vezes 1, mais o c, que vale 3. Isso tudo igual a 2. Renato, eu não entendi por que o c vale 3. Aqui, galera, já tiramos, né? Eu só substituí. Aqui, isso vai ser igual a 2. O f de x é a mesma coisa de y. Agora, o que a gente vai fazer? 1 ao quadrado é 1. O 1 não vai mudar nada. Então, eu tenho que a mais b é igual a 2 menos 3, né? Por que 2 menos 3? Porque o 3 está somando, vai diminuindo. Daí, eu tenho que a mais b é igual a menos 1. Só que o b, galera, não é menos 2a? Eu vou substituir. Vai ficar, olha que lindo. A menos 2a é igual a menos 1. Isso daqui dá menos a, igual a menos 1. Multiplico o geral aqui por menos 1. O a vale 1. Show? O a vale 1. Se o a vale 1, galera, olha, já tenho o c, tenho o a, vou achar o b. Por quê? Eu preciso saber o a, o b e o c para chegar no f de menos 6. Se o a vale 1, galera, o b vai valer menos 2 vezes o a. Menos 2 vezes 1, menos 2. Pronto. Então, eu tenho que o a vale 1, o b menos 2 e o c vale 3. Daí, a minha função, ela é desse modelinho aqui lindo, olha. A minha função é desse modelinho aqui lindo, olha. Eu vou botar aqui, olha, dar o teu pause, copia, que eu vou precisar apagar, para a gente dar o print, vou precisar apagar para a gente continuar, tá? Deixa eu apagar aqui, beleza? Deixa eu apagar aqui. Agora, vamos lá. O a, eu sei que vale 1, o b vale menos 2 e o c vale 3. Logo, a função é desse tipo, ó, f de x igual. Qual o valor do a? 1. 1x ao quadrado dá x ao quadrado. b é menos 2, menos 2x, mais o c, que é 3, mais 3. Tudo bem? Essa é a função. Daí, achar f de menos 6 já dá, ó. f de menos 6 vai ser menos 6 ao quadrado, menos 2 vezes menos 6, mais 3. Só fazer essa conta. Menos 6 ao quadrado é 36, menos com menos dá mais 12, mais 3, correto? Mais 3. 36 mais 12, 48, mais 3, 51. Esse é o meu gabarito.